Está no ar Aquele Abraço Aquele Abraço Meia hora de música brasileira e eletrônica em um set exclusivo Começa agora Aquele Abraço Podcast E aí galera, sejam bem-vindos ao Aquele Abraço número 12 Começando com essa track que é minha e do Menino Rivas Com participação do Juarez de Mira 16 toneladas Essa track vai sair pela Hub Records dia 25 de outubro de 2016 Ela vai sair como free download Então é aquilo né Só baixar, aproveitar, curtir, compartilhar com os amigos E é isso aí Dani Rivas 16 toneladas Começou Aquele Abraço Sente esse samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso, vem, 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 Se inscreva no canal 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 Menino Ilusionize E o menino Vitor Low Mandaram bem demais E é isso aí, Vitor Low Ilusionize Everybody Original Mix E é isso aí, Vitor Low E é isso aí, Vitor Low E é isso aí, Vitor Low A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EVERYBODY A CIDADE NO BRASIL 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 Meu amor Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Para salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cabeçoração Cabeçoração E agora uma música que vem sendo tocada exaustivamente por todas as pistas do país Principalmente aqui em São Paulo, viu? Vini, Steady Ashy Goals Cara, o Vini mandou bem demais nessa música Sem palavras, menino Vini Sem palavras E até engraçado, até uma coisa a falar Que a maioria da galera acha que a gente é parecido pra cacete Já me confundiram com ele várias vezes Vini, Steady Ashy Goals Find yourself a girl and settle down Live a simple life in a quiet town Steady Ashy Goals 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 Steady as she goes 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Pra finalizar o aquele abraço de hoje Ou aquele abraço número 12 Uma música um pouco diferente Do que vocês estão acostumados A escutar aqui Vincent Her É um feature bass Daoraço E bom, espero que vocês gostem Porque eu gosto pra caramba dessa música E bom, espero que vocês gostem 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 E é isso aí Vamos ficando por aqui Esse foi o Aquele Abraço número 12 Dá aquele like, compartilha com os amigos Que ajuda demais a divulgar a nossa cena E fortalece Eu sou o Dani Aquele abraço E bom, espero que vocês gostem E bom, espero que vocês gostem Obrigado.